Fala galera, virança! Aqui é o Foguinho, se você tem aqui mais um vídeo fora do canal E dessa vez a gente está aqui novamente no Grand Truck Simulator 2 Pra conferir esse novo caminhão americano muito belo Que a gente está vendo aqui na tela, eu estou agora jogando direto pelo celular Então vamos nessa, dar um rolé com o Kenworth T-800 Esse é o novo caminhão da frota, comprei ele 0km 2021 Ele está todo numa cor azul, acho que combina essa cor E vamos dar uma olhada como é que está a parte externa dele, como está a parte interna Vamos abrir esse motor aqui galera, vamos ver o tamanho do bichinho Você está doido galera, um caminhão com motor gigantesco Não sei quantos cavalos tem, só sei que esse interior aqui é a pulsar caprichoso Dá uma olhada, vou tirar o hub da tela, a gente pode acompanhar que o volante assim É o Kenworth bem clássico né, ele tem a parte metálica no meio Tem a questão aí dos botões totalmente bem legais E a gente tem aqui uma cabine bem espaçosa Então você pode ter um espaço mais amplo pra tirar aquela soneca dentro do caminhão Mas olha, a camisão aqui é o manual, ali está os pedais né Tem ali o freio, embreagem, acelerador e tudo mais Então tem bastante opção aqui de botões da câmera interna E está bem legal a qualidade do jogo né Eu coloquei também algo ativado nessa atração que chegou Que são reflexos realistas Eles pesam mais o jogo, porém Não sei se vocês conseguem estar notando Se eu vir aqui pra parte do sol, o caminhão está com um reflexo mais legal Não sei se vocês conseguem ver isso nitidamente na gameplay minha aqui O YouTube tira um pouquinho de qualidade, a placa de captura também Então assim dá pra estar notando sim uma diferença Eu noto que esse é o novo sisteminha tá Eu não vou passar na oficina, se vocês quiserem eu vou na oficina Em outro vídeo, mas é mais a gente conferir Eu posso vir ali e mostrar as peças do caminhão né Eu acho que vocês querem ver isso também Então bora tá saindo aqui, deixa eu centralizar a câmera O painel é bem legalzão assim do caminhão né O painel dele ali todo em verde As questões do painel instrumental Ele tem aqui a parte do rádiozão Funciona, a gente pode ver um zoom melhor agora os botões A gente pode alterar também as cores visual do caminhão em skins tá Vamos chegar aqui galera, o caminhão ainda tá ligado Pronto galera, abriu as opções de modificação do caminhão A gente tem um motor Que a gente tem aqui um Buster MX13410 A gente tem tudo certinho aqui Ele tem 412 HP Parece um bom veículo, um bom motor aí pra gente tá rodando Tem a questão aqui do pente da turbina Que a gente pode instalar ou não Tem aqui a caixa de velocidade que vem com uma Houston Cooler Modelo eu acho que bom né Tem aqui o diferencial que vem Que é o Meritrox MT40 É provavelmente boas peças Porque é um caminhão zero e bem potente A gente tem a suspensão que a gente pode alterar Não vou mexer muito nisso Tem a questão de cores né Que a gente pode botar a cor aqui um vermelho Tem várias funções de cores aqui Deixa eu ver esse vermelhinho aqui Fica legal né Esse aqui é norte na cor vermelha O vermelho assim do jogo Esse aqui no meu celular tá um vermelho diferente Do que eu tô vendo aqui no preview que eu tenho Da placa de captura Que muda um pouquinho Às vezes o próprio celular tem um filtro Pronto galera consegui entrar aqui no caminhão Vamos tá vendo agora a câmera de ré dele Câmera de ré cadê? Tá aqui a câmera de ré é bem parecida com os dois caminhões Só mostra o engate mesmo E vamos dar um rolé no mapa americano né Com esse caminhão novo Eu poderia fazer algumas viagens Porém vamos só ver se ele é potente Como é que ele é E eu não sou muito bom de jogar no celular não tá galera Eu sou acostumado bem de jogar no emulador Porém eu comprei no meu perfil de celular Aqui esse caminhão logo E muita gente comentou Mostra o novo caminhão foguinho Vê se ele é legal Porque o interior dele é bem diferenciado né Esse interior tá bem bonito Realmente o interior bem top E bora acelerar aqui galera Deixa eu manter aqui a pressão Opa Como é que faz? Ah agora eu lembrei Eu queria deixar a seleção automática aqui Pera aí Que são a calibragem e tudo mais A gente vai tá indo pro lado esquerdo aqui tá galera Esse lado esquerdo a gente consegue chegar numa ponte que tem Eu mostrei na primeira gameplay dessa nova atualização Então recomendo assistirem Beleza? Assista lá que tá bem legal Bem interessante E bora sair com o novo caminhão Vamos botar uma caminhãzinha aqui Cuidado pra não bater né Caminhão zero É bem comum ter algum acidente logo de início E dá uma olhada aqui galera A gente pode dar um zoomzinho nele? Pera aí Bora, bora Bora sair com ele Ele é bem rápido né Ele tem bastante caixa de marcha Então o que acontece Ele fica engatando Bastante marcha aqui Eu vou manter Uma velocidade provavelmente de 45km por hora E que marcha que ele tá agora aqui? Tá na quarta Acho que são 12 esse caminhão Vamos ver ó Vai engatar aqui A reduzida E eu vou manter aqui essa velocidade Pronto 48 Pelo menos na curvinha aqui ó Ele pode manter Ligou também ali no painel instrumental O cruise control né O controle de cruzeiro que eu coloquei né Pra acelerar automaticamente Porém vamos acelerar aqui com ele ó Pera aí Vamos clicar no freio Desativou E vamos acelerar um pouquinho mais Aí tá bom essa velocidade A parte do escapamento Que fica em cima aqui do caminhão Do lado das portas Fica balançando tá Meio que Dando uma simulação mesmo De força Que tá imersendo aqui no jogo Dá uma olhada Aqui tem os vidros e tudo mais ó Tem um vidrozão Dá pra ver lá dentro do caminhão Esses vidros são um pouquinho estranhos né Parece que não tem nada de vidro Parece que tá aberto mesmo Vamos fazer a curvinha aqui ó Porém eu acho o painel dele É mais bonito que a parte externa O painel exeu uma boa Caraprichada A parte externa tá um pouquinho Estranha em alguns aspectos Não sei lá Deixa os comentários galera Vocês acharam mais Essa interna aqui do caminhão Ou a parte externa Essa parte aqui do lado Não ficou tão legal tá Sei lá A parte da frente Tá mostrando muito motor Embaixo Algo que eu notei diferente Aqui em cima galera É pra gente passar pela ponte tá A gente meio que vai passar pela ponte E embaixo dá pra ver uma parte da rodovia E tudo mais Aqui a gente tem uma visão Um pouquinho melhor da direita Eu acho Aqui tem uma estrada né Deixa eu ver se é isso Opa Cuidado pra não bater Eita Ali é o deserto galera Ali é o deserto Do Texas provavelmente Opa Cliquei na buzina sem querer Se puderam ouvir um pouquinho Do som da buzina Centralizar aqui a câmera É bem confuso jogar aqui no celular Algumas vezes Aqui tem meio que uma odulação Na serra né Na subdona E dá uma olhada galera Ele tá montando 55km por hora Há um bom tempo Então quer dizer que Não precisa reduzir É um caminhão super potente Bem forte né 420 HP E com uma carreta bitrem Eu acho que combina bastante Esse conjunto É um caminhão bem longo né Ele tem a cabine alongada Tipo com cozinha Esses canoards são bem conhecidos Por ser tipo um caminhão casa Ele tem ali a parte da cama E as vezes tem uma parte de cozinha Com microondas Geladeira A gente pode passar Parar um pouquinho O caminhão em cima da ponte E dar uma olhada nisso né Olha só galera A visão que a gente tá tendo Aqui na câmera interna Vamos botar aqui na câmera externa Um pouquinho pra trás ó E olha só que bonita a paisagem Lá embaixo Tem a rodovia Com a parte do rio né Do lago Não sei que lago é esse Que rio é esse Mas é bem bonito né Dá uma olhada Aqui tem algumas rochas Que fazem a dificuldade Desse trajeto Ser bem grande né Mas é claro Você dirigindo com pouca velocidade Com bastante atenção É tranquilo né E bora acelerar com tudo galera Ó Metendo marcha aqui no caminhão Eita Como é que será que tá A questão aqui da temperatura Temperatura dos pneus Tá tudo certo É um caminhão zero 2021 A pressão do pneu Tá ok também E é isso aí Vamos pegar 100km por hora Com ele será Ou não Vamos ver aqui a parte ó Lindo demais Esses detalhes Que a pulsar Coloca na parte interna De todos os caminhões Porém a externa Não é O mesmo nível Da parte interna Acho que vocês entenderam isso E vocês notam no jogo né Eu tô um pouquinho rápido né Você perde controle Muito fácil aqui no jogo Se você é muito rápido Deixa eu usar o freio aqui Bem ó Não deu muito barulho né Do freio E dá uma olhada galera Que bonito Em cima da ponte aqui ó Bem legal Lá embaixo tem a rodovia Que a gente passou no último vídeo A gente cruzou essa parte por baixo E eu tava com vontade De vir aqui por cima Que parece ser bem legal né Vamos estacionar aqui Na beira da Da ponte ó galera Estacionar aqui ó Beleza E a gente pode até desligar o caminhão Se a gente quiser ó Pra gente ver um pouquinho Mais essa interna Ali atrás tem a cama né Que a gente vai utilizar Quando tiver o modo fadiga O sistema de sono né Então olha só como que é alto Esse caminhão né Tem um espaçozinho Pra você guardar tipo Sua mochila Sua bagagem né Suas roupas E você pode descer aqui do caminhão E ver com mais detalhe Esse novo efeito que veio De reflexo realista do jogo né Galera deixem nos comentários O que vocês acharam Esse novo caminhão do jogo Esse aqui eu paguei Cento e poucos mils aqui Da moeda normal do game tá Porque ele é um caminhão zero Se não me engano Ele tem modelo usado E tudo mais E esse reflexo aqui Você consegue notar sim Alguns caminhões vieram Estou negando Um muriçoca também Veio e tá bem interessante mesmo Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Seria um vídeo apresentando Esse novo caminhão Vou fazer viagem Indo com ele Pra gente conferir Esse grande mapa Aqui dos Estados Unidos Se você quiser ver mais coisas Assiste o último vídeo Ou até mesmo ativa O sininho da notificação Pra você ver os próximos vídeos Se curtiu já sabe Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Se você não for inscrito E tchau